Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é, pena que agora, agora minha saudade É outra Tô voltando pros odeio, pra vida do interior O meu coração não topa ter, sempre novo Fora o mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir em viagem? Ser dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Só no mundo de cidade Porque minha vida toda tá aqui Como é que eu vou seguir em viagem? Ser dona da minha saudade Cancelou meu direito de viver Não tem were Eu já ouviu Leia e pra Israel Em vi moницу O meu coração não tomou Obrigado.